Os confinamentos provocam falta de alimentos e de produtos essenciais na China. Mais de 60 milhões de moradores estão confinados em pelo menos 30 regiões do país por causa dos bloqueios. A política de Covid-0, imposta pelo governo chinês, determina confinamentos rigorosos. Mesmo assim, 949 casos de Covid-19 foram registrados em 24 horas. Foi a primeira vez que o número de infecções diárias caiu abaixo de mil desde o começo de agosto. Estou pegando alguns detalhes aqui para a gente levar para o nosso debate. Sempre depois de A Fazenda na Record tem o nosso talk show A Fazenda News. A gente se vê. É hoje a estreia de A Fazenda News aqui na Record News.